O que é a parede? Pode tirar a roupa? Toda a roupa, cueca, tudo. Duas. Aqui é sim senhor, não senhor. É ser o agente. E sempre vão pra trás quando você não tiver algemado. Entendido, né? Sim. Não pague ninguém. Mal com mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Romanos 1217. Eu não sei onde eu tô aqui, não sei exatamente quantas pessoas estão aqui, mas tem três havaianas aqui. Não tem descarga, né? Não dá descarga. Chugueira no cano, né? Não tem porta, banheiro, que tem nada. Você vai cagar com os outros comendo, né? Você vai tomar banho com um cagando, com outro cagando, né? Aqui também não dá pra ficar sem havaianas. Porque o chão é muito nojento, né? Assim, é muito... É úmido. Então isso deve dar micose até, né? E eu tô aqui tem nem meia hora direito, né? E já tá quente pra caramba. É uma sauna, não é um forno. Se a gente for pensar bem, acho que você nunca pode falar pra eles, né? Porque eu acho que isso é muito ruim de ouvir. Mas isso aqui é pior do que um canil, né? De uma casa que você vai de classe média, assim. Se ela é dois? Quem é que tá falando? É o Tales. Ah, já é, Tales. Como é que você chama? Bom, é. Você chegou agora ou tem mais tempo que você já tá aqui? É que cheguei, tem quase 20 dias já. Você lembra do dia que você chegou aqui? Como é que foi? Diabo, né? Que o cara chega já, ele já chega daquele jeitão, batendo o cara já, né? Que nessa cela aqui, até agora eu fico até seis. O melhor que foi embora. Mas nas outras cela aí puxa até doze. Tem cela aqui que é menor, com essa nossa cela aqui, a maior ainda. O D aqui. O que que é que galera faz pra dormir? Vai deitando lá do outro. Não sei não, mano. O cara dá uns dias. Todo mundo não dorme assim, indicado, não. Dorme só, encolhido mesmo. Acocado. Quando eu cheguei, eu fiquei uns dois dias com fome aí. Não pagaram o bandego pra mim, não. Não pagaram o cartilho lá. Só depois, quando eu vim pra cela, pra mim com ele. Olha isso. Olha de quê? Não encosta na parede, porque aqui tem tuberculoso aí que encosta perigo. Ok. Ok, pode ficar em pé de frente pra parede aqui. Ok, primeiramente, te passar a regra de segurança aqui do nosso setor. Você vai se dirigir ao servidor como sim senhor e não senhor. Evitar de fazer qualquer pergunta fora do momento da entrevista. No mais, ficar atento aos comandos. Tá certo? Fica de frente pra cá. Vira pra cá. Isso. Pisa no quadrado. Aproxima aí da parede. Aproxima. Isso. 1-6-3. Permaneça com as mãos pra trás. Pra trás. Já levou tiro? Ou faca, facada, alguma coisa? Não. Você tá envolvido com alguma facção criminosa? Não. Eu tô te perguntando isso pra tua própria segurança. Você tá envolvido em alguma facção criminosa? Tem alguma restrição, algum presídio aqui? Tá devendo alguma coisa? Corre risco de vida se você for pra alguma unidade? Não. Vamos. Ok. Vira o rosto pro lado aqui. Vira o rosto pro outro lado. Vira o rosto pro outro lado. Vira o rosto pro outro lado. Cheguei hoje aqui. Acho que vou ficar nessa cela aqui, com certeza. Tá chegando agora da rua. Tô chegando agora da rua. Arruma aí um lugar pra você aí. Pode ficar de boa. Onde tu posso? Pode ficar aqui mesmo, entendeu? Tem água ali pra beber, entendeu, irmão? Tem um chuveiro ali pra tomar o banho. Entendeu? Duas respirições no dia. Aqui a gente não tem problema com ninguém. A nossa é tirar nossa cadeia e ir embora pra rua, entendeu, irmão? Nós temos que pagar pelo crime que cometemos. Mas você não tem que só pagar o crime. Você tem que pagar o crime e você tem que ser reeducado. Pra você sair na sociedade. Porque não adianta. Você vai sair daqui se você só sabe praticar o crime. Mas você acha que você tem que ser reeducado? Pô, necessita. A gente, de alguma forma, não sabe viver em sociedade? Não todos. Não todos. Ao invés dele reeducar o camarada ou o preso, não. O cara sai daqui pior, pior do que ele entrou, amor. Os tempos penitenciários, ele bota a culpa no preso, né? Os tempos penitenciários hoje é uma fábrica de dinheiro. Ele ganha dinheiro com quentinha, ele ganha dinheiro com pão, ele ganha dinheiro com o prestobárbaco, com paço de dente, tudo isso que não existe. Aqui vocês acham que acontece isso? Então, em todo lugar, a gente não recebe paço de dente, escova de dente, sabonete. Não recebeu para a vida? Nada, nós não recebemos nada. Se a família não traz, a gente morre, hein? Esse colchão que você tá vendo aqui, foi a família que trouxe. Esse papel higiênico foi a família que trouxe. A paço de dente, a família que trouxe. O lençol, a toalha, foi a família que trouxe. Eles passam pra sociedade que eles gastam com cada preso, dois, três mil reais. Aonde? Pode usar o banheiro aqui? O ódio. Aquele chinelo ali. Pode ficar com ele. Pode ir lá. Pra entrar aí no boi. A gente bota o chinelo, pode botar esse preço. O boi, é? É, a gente chama de boi. Em relação à água aqui, aqui em Porto Velho, pelo volume de preso, a água aqui não falta não. Cai de manhã, cai na hora do almoço e cai à tarde. No Rio de Janeiro são 14, 16 por cela. Numa cela desse mesmo tamanho. E não corre o risco de pegar de ter alguma bactéria, alguma coisa na água, não? Com certeza. Com certeza. Com certeza. E água gelada, vocês não têm aqui não? Não. Não, não. Só água daqui? Não, não. Água daqui da... Do jeito que vem mesmo. Do jeito que vem. Conversando com vocês aqui, acho que uma coisa que todo mundo me falou foi sempre ser muito sincero. Né? Com as pessoas que fossem com você na cela. E aí eu queria compartilhar com vocês que eu sou gay, assim. E... Eu queria saber quais são as consequências disso, né? O que que isso interfere? Vai ter que saber respeitar o espaço do outro. Nós vamos respeitar a sua sexualidade. Mas, por exemplo, o seu copo vai ser sempre esse. A gente não vai querer beber nesse copo, entendeu? Colher. A colher vai ser a mesma sua, entendeu? É só esquisito. Por exemplo, a toalha vai ser sempre aquela toalha sua. Uma discriminação, vamos dizer assim, né? A gente não sabe se você tem alguma doença. Porque quando você entra aqui no sistema penitenciário, você não faz um exame, todos. Você não, todos. Ninguém faz um exame preventivo, ninguém faz um exame de nada. Você chegou, entrou, sentou e acabou, aí vambora e assim... Eu fiz certo, então, em falar com vocês. Ok, é a melhor coisa que você fez, isso aí. Se o cara é gay, ele recebe o parceiro dele também ou não? O sistema não aceita, não vai aceitar. E você aceita? Existem regras, existem regras. Eu sou a minoria. Mas você aceita? Não, acho que a minha opinião não faz diferença. Não faz diferença, eu sou a minoria. Existem regras e regras têm que ser cumpridas. Não só pro sistema penitenciário do lado deles, mas aqui também. O nosso próprio convívio. A gente vai ficar com você aqui, vai te aceitar aqui normalmente, claro. Só vai pedir você se você tiver algum modo diferente da gente. A gente só vai poder pedir pra você deixar esses modos, né? Meio... O latifoto. É, aqui, a gente trata o outro normalmente como irmão, mas... É provisoriamente. Então, eu me senti muito mal, assim. Eu me senti classificado dentro do pior pior daqui dentro, né? O sistema personal já tá vendo isso, que tá recebendo o lixo da sociedade, né? A sociedade quer colocar o lixo aqui dentro. E aqui também tem seu lixo, né? E é uma coisa que eu tenho que reparar. Desde que eu entrei aqui, eu não vi ninguém que eu identificasse qualquer traço de homossexualidade. Eu acho que o sistema, além de conformar, de me ensinar regras, né? De cabeça baixa e tudo, essas regras também vão estar me ensinando, né? Inclusive, assim, eu acho que eu aprenderia a jogar futebol. Eu preciso aprender a jogar futebol. Porque é uma masculinidade, né? É um traço que vai me camuflar. Mas até o olhar deles mudou pra mim, assim. Até a forma como eles não me olharam mais no olho, assim. Sabe? Eles me olhavam, mas eu senti que era uma olhada de necessidade. Porque tava ali, tanto que o cara falou isso, né? Eu vou te respeitar. A gente te respeita. O sistema não respeita. E aí, na hora que desligou a câmera, né? Ele falou, eu não quero pra mim. Eu não quero essa convivência. Eu não respeito. Eu não... Aí ele jogou pra ele. E eu acho que... Que ele pontuou ali. E ele parou. Ele não olhou mais pra mim o corpo. A forma como o corpo dele não tava mais pro meu lado, eu já...